Quer receber as melhores cervejas do Brasil e do mundo na porta da sua casa todos os meses? Fácil! Pode ser de Munique ou de Pomerode, de Dublin ou de Forquilinha, de Bruges ou de Campo Largo. O Clube do Malte é feito de sabores do mundo todo. São mais de mil cervejas, dos clássicos aos principais lançamentos. Vida longa a todas as cervejas e a todos os cervejeiros. Clube do Malte, um brinde à nação cervejeira. Clube do Malte, um brinde à nação cerveja.